Se você quer me seguir, não é seguro Se você quer me seguir, não é seguro Se você quer me sempre, não é seguro Se você quer me seguir, não é seguro Às vezes parece até que a gente deu um gol Hoje eu quero sair só Não demora, eu tô de volta Já até a dor na espina dele está Já deu minha hora e eu não posso ficar A lua me chama, eu tenho que dar o ar A lua me chama, eu tenho que dar o ar Porque não vai despertar aquela roupa Não, me dá, me deixa fingir Me diz a boca Às vezes parece até que a gente deu um gol Hoje eu quero sair só Não demora, eu tô de volta Mas eu já tô lá na espina dele está Já deu minha hora e eu não posso ficar A lua me chama, eu tenho que dar o ar A lua me chama, eu tenho que dar o ar Eu estou com a lua me chama, eu tenho que dar o ar Tchau Valeu